Nós vamos gravar agora aqui para você uma programação muito especial a respeito da sua carta de nascimento, seu karma e seu destino. A carta do nascimento é o mais importante de todos os indicadores pessoais, é a identidade de nossa alma na vida atual. A carta do karma reflete dons de vidas passadas e áreas nas quais encontramos crescimento espiritual e desafios. Os primos do karma são as pessoas que compartilhamos uma de nossas cartas do karma. Nos relacionamentos há uma troca de energia, mas um não é o espelho do outro. A primeira carta do karma é a que você envia energia e a segunda carta do karma é a energia que você recebe. As cartas de vidas passadas. É provável que você sinta uma ligação imediata com essas pessoas. Essas pessoas são aquelas com quem você tem um nível de compatibilidade acima da média e com quem poderia criar um relacionamento maravilhoso, seja de amizade ou amoroso. Você que nasceu dia 30 de abril, 28 de maio, 26 de junho, 24 de julho, 22 de agosto, 20 de setembro, 18 de setembro, 18 de outubro, 16 de novembro e 14 de dezembro, você é um 4 de paus. A carta da satisfação mental. Embora os 4 de paus seja a carta da estabilidade, a influência dos 5 de paus causa uma inquietação oculta que pode se manifestar de várias maneiras. As pessoas 4 de paus são progressistas e podem usar isso para criar ideias em seu campo de trabalho, em vez de deixar que a inquietação as impeça de alcançar o sucesso. 5. Elas têm certeza do que sabem e é pouco provável que abandonem uma ideia em favor da de outra, qualquer pessoa, a menos que vejam por si mesmas algumas vantagens nisso. 6. Teimosas é a palavra que melhor pode descrevê-las em muitos casos. 7. Gostam de uma discussão, porque geralmente vencem e costumam dar-se bem em questões legais. 7. Tem uma boa constituição física e o trabalho árduo não as amedronta. 8. São bem-sucedidas no ramo de vendas. 9. Gostam de falar sobre as coisas em que acreditam. 10. São populares e participam bem de grupos. 10. Mantenham uma boa reputação no trabalho, desde que não deixem seu amor pelo debate fugir de controle. 11. Sua carta, o 4 de paus, é de sucesso material. 11. Mas essas pessoas também desejam ser bem-sucedidas em sua vida amorosa e esse é seu maior desafio. 12. Com muita frequência, o impulso e a determinação dos 4 de paus servem de máscara para seu desejo de serem aceitos, 12. Quando eles próprios acham difícil aceitar os outros. 13. Em alguns casos, sua vontade de ter sucesso no trabalho compete com o desejo de receber amor e afeição. 14. Os últimos anos de sua vida são muitas vezes os melhores e eles geralmente se veem em excelente situação financeira ou, pelo menos, muito bem protegidos. 14. Os 4 de paus são os guardiões do conhecimento. 15. Eles nos mostram que as informações possuem um valor prático e que podemos ser felizes e bem-sucedidos usando as que já temos. 15. Alguns aspectos do 4 de paus referente a relacionamentos. 15. Embora possa se manifestar de variadas maneiras, a necessidade de afeição das pessoas 4 de paus é um aspecto importante de sua vida. 16. Essa necessidade, combinada com uma certa inquietação e com o medo de comprometimento, pode, em alguns casos, ser a causa de relacionamentos dolorosos. 17. Isso, porém, não acontece com todos os 4 de paus. 17. Seu karma na área do amor é basicamente bom. 18. Se encontrarem um parceiro que também aprecie um pouco de espaço para si mesmo, serão felizes. 18. Seu valete de espadas em Vênus nos diz que eles deviam estar atentos à sua tendência de se sentir 18. Se escolherem agir através de seu lado pior, poderão se tornar os mais românticos amantes, mais desonestos ou atrairão pessoas com essas características. 19. Muitos são atraídos por pessoas ligadas às artes ou a outras áreas criativas, 19. Mas essas quase sempre apresentam qualidades questionáveis. 20. O mesmo valete de copas pode ser expresso de modo mais elevado, como uma atração para as pessoas que veem a vida de modo espiritualizado. 21. E esses relacionamentos geralmente dão mais certo. 21. Considerações gerais sobre as conexões da carta da personalidade. 22. Mulheres quatro de paus são boas amigas e companheiras para homens de espadas, mas são os homens de ouros e copas que as acham especialmente atraentes. 22. Homens de paus, em geral, são um grande desafio para elas. 23. Homens quatro de paus têm um fraco por mulheres de paus, mas também pelas de espadas. 23. Principalmente antes dos 24 anos de idade, quando costumam agir como o valete de paus. Quem faz parte do seu karma? As pessoas que nasceram dia 31 de março, 29 de abril, 27 de maio, 25 de junho, 23 de julho, 21 de agosto, 19 de setembro, 17 de outubro, 15 de novembro, 13 de dezembro, 29 de outubro, 27 de novembro e 25 de dezembro. Seus primos de carma, para quem você dá energia, para quem nasceu dia 30 de outubro, 28 de novembro e 26 de dezembro. Você recebe energia de quem nasceu dia 24 de janeiro, 22 de fevereiro, 20 de março, 18 de abril, 16 de maio, 14 de junho, 12 de julho, 10 de agosto, 8 de setembro, 6 de outubro, 4 de novembro e 2 de dezembro. Faz parte das suas vidas passadas as pessoas que nasceram dia 29 de maio, 27 de junho, 25 de julho, 23 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro, 17 de novembro, 15 de dezembro, 31 de de novembro, 15 de novembro e 13 de dezembro. Legenda Adriana Zanotto